Um homem morreu após a queda de um elevador de carga no litoral do Rio Grande do Sul. A vítima tinha 28 anos e trabalhava na obra onde o equipamento estava instalado. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Eram 10h30 da manhã desta segunda-feira. As imagens mostram um homem que caminha tranquilamente na calçada e, de repente, corre assustado. Logo depois, uma estrutura desaba na rua e atinge dois carros que estavam estacionados. Neste outro ângulo, é possível ver um banhista que, por pouco, não é atingido. Operando o elevador de carga sozinho, estava Gabriel Oliveira Neto, de 28 anos. Ele trabalhava há poucos dias na obra e caiu de uma altura de 30 metros. O operário morreu no local. O equipamento estava instalado junto à fachada deste prédio, que está sendo construído em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Segundo a Prefeitura, a licença e o alvará de construção estavam em dia. O Conselho Regional de Engenharia afirma que inspecionou a obra em 2023. E que, de acordo com o engenheiro responsável pelo elevador, o equipamento passou por manutenção no dia 28 de dezembro. O Instituto Geral de Perícias esteve no local e deve emitir um laudo apontando as causas do acidente. A presidente do CREA explica que o modelo de elevador é considerado seguro. Ele obedece todo um regramento de montagem, desmontagem. Ele é realmente assim, para a gente que trabalha em construção, que usava um outro elevador que não era tão seguro, a gente teve que se adaptar à segurança, ao olhar da segurança do trabalho. A empresa responsável pela obra informou que presta apoio à família da vítima e que aguarda a perícia para se manifestar sobre o acidente. A empresa responsável pela obra informou que presta apoio à família da vítima e da vítima